Ok, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Sejam todos e todas e todes bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao CBsoft, ao último dia do CBsoft 2021, mais especificamente ao SBS, a palestra da nossa homenageada de 2020, que é a professora Cecília Rubira. Eu vou começar com a parte formal aqui. A Cecília é professora titular da Unicamp desde outubro de 2011, na área de Engenharia de Software, com doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Newcastle, no Reino Unido. Ela tem mestrado e graduação pela Unicamp. Ela foi professora associada, livre docente, de 2001 a 2011. Desenvolve pesquisas em Engenharia de Software, em áreas como arquitetura de software, desenvolvimento baseado em componentes e serviços, linhas de produtos de software, sistemas de software dinâmicos e autoadaptáveis, é uma gama ampla de coisas. Ela também atua na área de tolerância a falhas, mais especificamente com tratamento de exceções, ações atômicas coordenadas, diversidade de software. Cecília publicou mais de 100 artigos científicos, capítulos de livros, inclusive, também, nessas áreas, e já orientou vários alunos e alunas de mestrado e doutorado lá na Unicamp. Um desses alunos de doutorado, inclusive, sou eu, e sou muito grato por isso. A Cecília foi uma super orientadora para mim, a experiência foi maravilhosa. Uma coisa que eu sempre me lembro de quando era aluno de doutorado, era como a Cecília sempre me deixava viajar na maionese, voar longe, pensar um monte de doidice lá. Voava junto, inclusive, e aí depois me puxava para o chão, o que era uma coisa muito boa, porque eu nunca me sentia perdido no doutorado, o que é uma reclamação comum de gente que faz doutorado. Não, eu sempre estava tranquilo, eu tinha a minha rede de segurança lá na Cecília, sempre me guiando direitinho e me segurando quando eu ia muito fora da terra. Isso me influenciou muito como orientador, eu espero, eu espero que eu tenha pego um pouquinho disso com meus alunos também. Eu estou muitíssimo feliz de poder apresentar a Cecília como pesquisadora homenageada da SES 2020 e, sem mais delongas, eu passo a palavra para ela. Por favor, Cecília. Bom, bom dia para todos. Eu gostaria de agradecer a homenagem recebida. Eu, assim como o Fernando, eu estou muito feliz de poder apresentar um pouco a respeito do meu trabalho. Bom, eu não sei se eu mereço todos esses louros, mas o Fernando foi um excelente aluno de doutorado. E aí, só para fazer uma pequena historinha aí, né? O Fernando, ele pegava um monte de coisa ao mesmo tempo para fazer. E eu tinha um aluno de doutorado que era mais velho. E ele batia na minha porta e falava assim, professora, você sabia que o Fernando agora quer aprender japonês? Bem no meio do doutorado. Aí eu falei, ah, é? Eu falei, aí ele falou assim, com aquele monte de coisa que ele faz, ele vai aprender japonês. Professora, eu acho que não está certo. Falei, tá bom. Eu vou conversar com o Fernando. Aí chamei o Fernando. Falei, Fernando, e aí? Como que está? Como que está a agenda? Ai, professora, vou fazer isso, isso, isso. Estou planejando aqui, tem esse artigo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, no fim, ele falou assim, você sabe que eu estava pensando em fazer japonês? E agora eu estou desistindo, porque você foi e falou, olha só um monte de coisa que você tem para fazer. Eu falei, ah, é verdade, Fernando. Espera um pouco, então, vamos terminar isso daqui, que daí você vai fazer o restante. Gente, isso daí ficou na história, porque eu morri muito. Eu e o Paulo, é sério, a gente morria de dar risada. O Paulo, é sério, o dedo duro. É, foi o dedo duro. Então, era assim. Então, o Fernando sempre foi um aluno muito dedicado, e foi um prazer trabalhar com ele na época, me diverti muito. Aliás, de antemão, eu agradeço aqui o trabalho que eu vou estar apresentando. Ele é um trabalho em conjunto com meus colegas e com os meus alunos. Então, já de cara, eu vou dar esse discrema. Bom, então, o título da minha apresentação seria Challenges in Providing Resilience in Self-Adaptive Systems. Ah, gente, eu não estou conseguindo passar aqui para frente. Hoje está complicado, hein? Está indo agora. Bom, essa daqui seria a agenda. A agenda que eu preparei seria aqui um pouco de contexto. Vou falar um pouco de conceitos, de background. E vou falar a respeito de três case studies. No caso aqui, o foco em sistemas auto-adaptativos seria o trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos sete anos, mais ou menos, tá? Então, o contexto aqui seria o seguinte, né? Você tem os sistemas de softwares modernos, eles são complexos, eles têm que trabalhar em ambientes que sejam diversos. Você tem várias aplicações aqui que eu coloquei, como sistemas Cloud Computing Systems, você tem os Cyber Physical Systems, e todos esses sistemas modernos, eles lidam muito com o que a gente chama aqui com essas uncertainties, né? E quando você olha os sistemas auto-adaptativos, você tem essa ideia aí da adaptação, do comportamento desses sistemas no runtime, enquanto eles estão rodando, né? Quando você pensa em sistemas como esse, em geral, você sempre tem algum gol, né? Algum objetivo a ser alcançado. Só que aí você tem que pensar que tem muita coisa incerta para você poder alcançar o que seria esse gol, né? E também, exatamente porque o que a gente chama, né, de adaptações ocorrendo no runtime, elas não podem ocorrer de qualquer forma. Então, é importante que você tenha algum tipo de confiança, né? Na hora que você desenvolve essa questão aí. Então, nessa área de sistemas auto-adaptativos, a palavra que mais aparece é uncertainty. Aí eu coloquei aqui a definição que, na literatura, os pesquisadores, né, da área, eles utilizam, né? Que seria qualquer desvio do conhecimento determinístico. Pessoal, eu estou tendo um problema aqui só para... Provavelmente, se você clicar na tela e botar a seta para trás, Cecília, volta, não? Vai estar aqui. Então, eu não devia ter... Sempre estou habituada a colocar no... Ok. Ok? Então, seria qualquer desvio aí que pudesse... Colocar em risco, né, as decisões que pudessem ser feitas de adaptação durante o tempo de execução, tá? Então, agora eu encontrei aqui. Então, tem um conceito que é bastante importante, ou não importante, mas extremamente conhecido, que é o tal do MAPE-K. Eu não sei se vocês já escutaram ou já estudaram um pouco a respeito dele. E a ideia seria que você tem essas letrinhas aí, que seria o monitor, o analyze, o plan, o execute, e o K seria a constituição do knowledge. Então, essa... É uma arquitetura de referência, ela foi lançada em 2003, né, pela IBM, e essa arquitetura de referência, ela vem sendo utilizada na área. Então, você tem basicamente o monitor, né, o que seria o sistema e o ambiente, você tem o analyzer analisando e determinando se o estado corrente do sistema controlado precisa de uma adaptação, se a adaptação é necessária, você tem a ativação do que é chamado do planning, também, e no planning ele vai determinar quais adaptações deveriam ser realizadas no sistema que está sendo controlado. E isso é feito através dos effectors, né, que seriam os executores que vão fazer mudanças no sistema, né. E tudo isso, ele é coordenado pelo conhecimento, que aí, no caso, seria o knowledge. Então, esse daqui é a figura do Maybe-K, né, e então aqui, como eu disse, né, arquitetura de referência, e basicamente você tem o componente autonômico fazendo esse tipo de controle, e você teria o que seria o sistema controlado, né, dentro desse esquema que eu mostrei há pouco. Bom, na área de, então, você pode dizer aí que a área de sistemas autoadaptativos, ela meio que começou em 2004, tem um grupo bastante famoso, que é do David Garland, e tem um trabalho seminal que se chama Rainbow, e esse trabalho, né, seminal, ele, basicamente, ele implementou o que seria esse feedback control loop, que eu mencionei anteriormente, onde você tem o managing system, né, observando o manage subsystem, e você tem essa adaptação, né, você observa via os probes, e você vai fazer a adaptação via os effectors, né. Então, esse componente aí, ele é um componente de controle, ele é chamado de Autonomic Manager, em computação autonômica, né, se você pensar numa arquitetura reflexiva, ele seria um metacomponente, né, ele estaria controlando essa parte aí de cima. Então, você tem essa estrutura, a partir de 2004, você tem, com o Rainbow, o esquema ficou, a área nasceu, então, a área aí dá para vocês fazerem a conta, né, do tempo aí que ela está, desde que ela foi criada e até agora. Então, vários progressos foram feitos, mas várias coisas, elas estão em aberto, é uma área difícil, se você pensar, porque, como tudo pode mudar, né, então, nada é simples na hora que você vai trabalhar com esses tipos de sistemas, né. Então, basicamente, você vai ver bastante esse tipo aqui de figura, onde você vai ter o Self-Adaptive Software System, dividido nessas duas layers, você vai ter o Managing System, que seria o componente de controle, e você vai ter o sistema controlado. só que o sistema controlado, ele também afeta o environment, e ele também vai estar, no caso, monitorando o que estaria acontecendo no ambiente, tá. Então, assim, de forma bem rápida, né, Seria essa, o quadro geral. Recentemente, né, então, esse slide aqui, ele é emprestado aqui, do Danny Wins, que ele é um dos pesquisadores aí da área, bastante renomados, recentemente ele escreveu um livro, e ele coloca a área em perspectiva, né. Então, aqui no caso, se você pensar aí em 2004, como eu iniciei aí a questão, falava-se bastante de automating tasks, e começaram as questões de requisitos, né, que seriam essas flechas aqui. Quais que seriam os requirements para você ter o Self-Adaptive Systems? Em paralelo, você teve uma evolução aí, muitos pesquisadores, né, inclusive eu, gente, contribuindo para o que seria os princípios arquiteturais, né, que deveriam ser válidos, utilizados, né. Bom, e isso foi evoluindo, e hoje, né, você tem, quando você pensa em sistemas auto-adaptativos, você não vai fugir do que a gente chama de ter runtime models, tá, quando você pensa nessa estrutura como um todo. Então, as coisas foram progredindo a ponto de ter um estudo maior a respeito de requisitos, e hoje, nessa figura, a gente estaria aqui no item 5, mais ou menos, o que ele está chamando da quinta onda em Self-Adaptive Systems, que seria você ter as garantias sobre as... tendo o ambiente que seriam de incertezas, tá. Então, como eu falei, né, na hora que você define e fala de sistemas auto-adaptativos, essa palavra, ela se repete, fiquei impressionada que depois eu comecei a prestar atenção, né. Bom, e outra coisa que tem aqui também, seria você ter os runtime models e você ter garantias, né, de que essas adaptações possam acontecer no runtime e você ser coberto de alguma forma nessas questões, né. Então, em paralelo, aqui, você tem essa ideia aí de você ter a provisão, né, do que a gente chama das assurances. E aqui entra um pouco mais o que seria a minha praia. E a ideia seria que você tivesse esses princípios de controle, né. Então, por assim dizer, hoje você estaria nessa questão aí, como que você garante essa parte de uncertainty, né. E, ao mesmo tempo, como que você tem as garantias, como você oferece as assurances. E o ponto sete, que é você learn from experience, é uma coisa que está pegando bastante, né. Porque se você não tiver as aplicações práticas e rodando, tudo isso, né, que eu estou falando, fica muito abstrato, tá. Então, eu peguei o bonde andando. Eu não iniciei com essa... com essa... eu não estou acompanhando desde o very beginning, né. E eu entrei nesse barco, foi em 2013. Então, eu coloquei até aqui. Eu recebi um convite para ir nesse Dagstool Seminar, que foi em dezembro de 2013. E o tópico que a gente estava falando era Soft Engineering for Self-Adaptive Systems. E a keyword era Assurances. Então, o meu background, como o Fernando mencionou, né, ele vem de tolerância a falhas, né, e engenharia de software. Então, o... no fundo, né, o meu orientador, ele foi... ele é, né, de bastante de engenharia de software, mas ele trabalha muito com tolerância a falhas, né, de sistemas de software. E, então, todo o meu background de tratamento de sessões, enfim, ele sempre foi bastante forte. e o... no meu background, isso daí é uma coisa que sempre o meu orientador sempre falava e é uma coisa que sempre vem na minha mente até hoje, né, é a respeito de Structuring Complex Systems. Então, no fundo, você tem a chave aí da estruturação e como que você estrutura para você obter o que seriam os Quality Requirements, né. No nosso caso, era muito o foco em tolerância a falhas. Ou seja, né, tinha uma aplicação, né, você sabia para que que é que você estava desenvolvendo essas questões aí. Então, nesse momento, 2013, também foi um momento da minha vida meio difícil. Eu fiquei bastante doente em 2011. E quando chegou no final de 2013, eu nasci das cinzas. E junto com as cinzas, né, nasceu a Félix. E, graças a Deus, eu venho batalhando pela minha saúde. E foi quando eu falei assim, puxa vida, eu queria fazer alguma coisa nova, mexer em alguma coisa. E foi justamente quando apareceu esse seminário aí. Então, as Assurances, quando, então, reuniu-se um grupo enorme de pesquisadores do mundo inteiro. E a gente foi trabalhar em subgrupos. Então, foi bastante interessante. Esse trabalho, para você ter uma ideia, demorou dois anos. Porque depois os grupos foram formados e ao longo do tempo que a gente foi discutindo. Então, aqui, só uma observação de que a geração de conhecimento, ela demora tempo. Não dá para você gerar alguma coisa que seja consistente, assim, rapidamente, fazendo publicação, 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 e sem você realmente ter alguma coisa mais substancial. Então, quando fala-se em Assurance, em Self-Adaptive Systems, eles só pensam muito em validation, seria validação e verificação no runtime. Seria a questão do VIV. Mas como que você realiza isso daí? Eu nunca fui muito de testes, a minha área sempre foi desenvolvimento de sistemas. e a ideia do grupo onde eu entrei foi justamente você usar o que é chamado de Assurance Cases, que é bastante aplicado em Safety Critical Systems, eu não sei se alguém já escutou falar a respeito disso, mas seria um modelo que você permite a decomposição de goals, top-level goals, e você tem uma estrutura de argumentação envolvendo sub-goals até você ter no que ele chama de evidências de que aquelas assurances foram proporcionadas. Então, você tem a definição de estratégias e tem um pessoal na Inglaterra que eles são bastante fortes em fazer esse tipo de coisa. Então, a ideia de você ter claims, os arguments e as evidências para você poder mostrar que certas assurances são obedecidas pelo sistema. Então, um caso bastante comum seria você falar de Safety Case, que seria essa questão de você ter uma demonstração estruturada de que o sistema é aceitável, desculpe, aceitavelmente seguro dentro de um determinado contexto. Bom, e a gente tentou aplicar isso e a gente ficou trabalhando, dá para você ver que daquela época até a publicação foi, a gente foi publicar em 2017, mas bem dizer, a gente ficou aí uns três anos discutindo várias coisas. Bom, e a ideia era como dentro de um sistema self-adaptive, você faz a composição e decomposição de assurances, olhando uma técnica, né, que seria já bem conhecida para sistemas críticos, né. O artigo lá, ele é bem longo, depois, eu não vou entrar em detalhes técnicos em nenhuma das partes, mas lá a gente discute bastante várias limitações e tem um running scenario, que seria uma aplicação web comum, no caso seria esse ZNN, que ele roda junto com o Rainbow, aquele que eu mencionei anteriormente, eu estava no grupo onde estava o pessoal do David Garland, em particular eu trabalhei bastante com Bradley Sherman, que seria o braço direito do David, e a ideia seria que você para esse sistema e assim como para qualquer outro, você tinha uma assurance a respeito do response time, que teria que ter um determinado threshold e você tinha a composição de assurance, porque você teria que ter goals que estariam relacionados com o tempo de resposta e você também teria que garantir assurances em relação ao custo que aquilo deveria estar sendo entregue, né? E também a gente pensava num cenário dois, que era o que? Você ter vários sistemas autoadaptativos e eles poderem se compor, que aí vai num problema também mais ainda difícil, que entraria em system of systems, tá? Bom, então, aqui está um exemplo de uma goal structuring notation diagram, que seria o GSN aqui, mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? Você pode ter goals aqui, um goal de um nível mais alto, de acordo com uma determinada estratégia, você tem particionamento desses goals, sempre você tem um contexto amarrado no que aquele goal deveria estar acontecendo, acontecendo, e a ideia dessas bolinhas, que são esses círculos, seria você providenciar, né? Você prover evidências concretas, então, por exemplo, testes de software, ou coisas que você tenha, ou alguma análise de verificação, que mostra que aquilo ali estaria minimamente funcionando, tá? bom, só voltando um pouco aqui, bom, e para resumir essa questão aí, a gente ficou trabalhando bastante tempo, e eu tentei, para você ter uma ideia, eu tentei com o meu aluno de doutorado, a gente aplicar essa ideia, né, de você ter o assurance cases aplicados para sistemas autoadaptativos, e até hoje a gente não foi ainda assim muito feliz a respeito da ideia, e seria, na verdade, aplicando para esse contexto de system of systems, que seria uma das áreas que eu trabalho, mas dá para você ver, né, que quando eu mostro alguma coisa como essa, você tem essas questões aí bastante estáticas, e quando você tem o system of system, você tem a questão aí do runtime, e o contexto ele está sendo alterado, isso quer dizer que você precisa ter essa prova, ou dessa demonstração desses goals e sub-goals on the fly constantemente, tá, então, isso daí é uma coisa que a gente não conseguiu fazer ainda, tá, então, seria aí um trabalho aberto. Bom, o que a gente está tentando fazer, bom, o restante da minha apresentação, ele vai se abrir em três case studies que eu estou dizendo, que foram domínios onde eu apliquei essa ideia aí de você ter os sistemas autoadaptativos, porque quando você estuda a área, você vê que você precisa escolher um domínio, você precisa aplicar, porque senão você não consegue ver as coisas concretamente, então, é um movimento onde você tem uma ideia top-down, você tem que bottom-up e de bottom-up você tem que voltar para o top-down, isso é um processo aí. Então, na época, eu estudava, né, a gente, os alunos, né, a gente estudou bastante o que seriam linhas de produtos de software, né, então, seriam famílias, né, famílias de produtos que você consegue modelar o que é comum e o que é variável, e na época, né, que eu fui para esse seminário, para o Dacstool, para esse encontro, né, a questão aí de você ter Dynamic Software Product Line, ela estava decolando, então, a ideia é que você tenha o modelo, que seria o modelo de features, você tem escolhas, em geral, você tem o binding dessas features sendo feitos estaticamente, no caso de uma linha de produto dinâmica, você tem o que eles chamam de a variabilidade dinâmica, então, em tempo de execução, você vai aqui, no caso, né, adiar a sua decisão da escolha da variabilidade, e você vai fazer uma reconfiguração no runtime, então, dá para você ver que tem um paralelo extremamente forte, né, com você falar de sistemas auto-adaptativos, e você ter a questão de linhas de BSPLs, né, que seriam Dynamic Software Product Lines, então, aqui seria um processo, um modelo, né, que seria de uma linha de produto, entre aspas, normal, né, você tem a modelagem da variabilidade, você tem essas escolhas, né, efetuadas da parte que é variável, no sentido de ser opcional, ou escolhas, né, e você tem a geração de produtos, e você tem um produto rodando no runtime, quando você olha uma DSPL, você pode ter a parte estática, você tem essa decisão, que pode ser feita estaticamente a respeito de certas features, mas tem uma parte do modelo que vai ser decidida dinamicamente, então, aqui está o desenho de vários produtos, é como se você carregasse por runtime vários produtos ao mesmo tempo, rodando, né, bom, então, e qual que é a questão? A questão é que essas áreas, elas vêm, quando você fala de DSPLs, e você fala da comunidade de Self-Adaptive Systems, são comunidades diferentes, tá, então, e a ideia aqui desse trabalho foi justamente você diminuir um pouco o que seria o gap entre essas duas, essas duas comunidades, né, então, eu tive uma aluna de doutorado, né, que trabalhou nessa questão aí, e aqui está um exemplo de um feature model para uma, uma, um e-commerce, né, para uma loja online, então, aqui, eu, de novo, eu não quero que vocês, não vou explicar em detalhes, né, o que seria o modelo, mas tem essa parte aqui, que está marcada aqui em verde, que seria o que a gente chama das dynamic features, né, então, essas daqui, elas poderiam ser definidas em tempo de projeto, né, estaticamente, e essas daqui seriam definidas dinamicamente. É em aberto hoje, qual que é a notação que se faz dessas coisas? Então, agora eu estou com um novo aluno de doutorado, que ele está estudando de novo o que seria essa parte aí, porque esse trabalho aqui, ele foi concluído em 2017, mais ou menos, então, nesse período, eu não sei exatamente que tipo de progresso foram feitos, mas na área, você ter a combinação de você ter as features táticas e dinâmicas num mesmo modelo, ela é bastante importante, mas ela não não está ainda 100% definida. Aqui é uma outra anotação também, é também uma linha de produto de software dinâmica, toda essa parte marcada que estaria em vermelho, ela é chamada de uma feature unit, e você tem que imaginar que isso daí no runtime, ele poderia, né, o sistema, ele poderia estar optando por essas coisas aí. Bom, qual que foi o objetivo, na hora, houve em 2010 aqui, um trabalho, um estudo bem grande do pessoal de linhas, de produtos de software e também de self-adaptive systems, e foram avaliar as linhas de softwares que se diziam dinâmicas, né, então, você vai ver que a maioria, né, que se dizia que era dinâmica, na verdade, ela tinha muita coisa que seria efetuada no design time, então, a gente foi avaliar, né, o quanto que essas linhas, né, de software eram dinâmicas, mas sob o ponto da perspectiva de você ter o, um self-adaptive systems, né, system, né, então, você tem aqui, no caso, o SAS, né, ele vai ser forte na adaptação em tempo de execução e você utilizar o feedback control loop que eu mencionei anteriormente, e as DSPLs tem essa questão aí de você fazer a manipulação da variabilidade dinâmica em tempo de runtime, tá? Bom, então, colocando, né, aquela figura que eu já tinha colocado a respeito do self-adaptive system, você pode interpretar que, no caso, o managing system, ele vai ser uma estrutura de Maybe-Key ainda, e o managing subsystem, ele vai ser o que seria a DSPL. Em termos do knowledge, você vai ter um modelo que já é construído junto com a linha de produto, e você vai ter, no caso, aquele modelo de feature sendo instanciado no que seria nesse knowledge, né? Basicamente, seria isso daí, tá? Bom, e o que foi feito, né, do trabalho? Foi feito, foi montado uma taxonomia, foi feita uma varredura, né, da literatura, a Jane, ela trabalhou com 16 linhas de produtos de software dinâmica, que se diziam dinâmica, né, e a gente montou uma taxonomia, onde a gente colocou duas dimensões, a dimensão, né, que seria da variabilidade, que estaria relacionada com o manage system, e com o que seria a DSBL, né, e a dimensão que seria de self-adaptation, né, que estaria relacionado com o managing system. Então, a gente fez aqui, né, no caso aqui eu tô apresentando a dimensão de variabilidade, né, então você tem várias, né, alternativas, você olhando todas essas soluções de engenharia, né, que foram colocadas, e a gente construiu também a dimensão de, da self-adaptation, né, colocando as várias alternativas, né, então dá pra você notar que é bastante complexo, você tem muitas instanciações de coisas extremamente diferentes, né, então, a gente utilizou essa taxonomia pra fazer uma comparação, na verdade, né, não é uma comparação entre as soluções, a gente só pegou as soluções que a gente encontrou na literatura, e em relação a essa taxonomia, a gente pontuou, então, na hora que você vê um final score aqui maior, não quer dizer que o sistema, aquele sistema é melhor do que o outro, é sobre o ponto de vista da taxonomia, o que foi utilizado, tá? Nesse trabalho, a gente também levantou um conjunto de critérios, né, como dinamicidade, autonomia, flexibilidade, etc., e é feito nesse trabalho uma discussão de que se você tomar alguma decisão de projeto, o que que isso vai influenciar na qualidade do sistema que você vai obter, porque você sempre vai ter, para você cobrir tudo isso que eu estou falando, você vai ter que ter um trade-off. Então, eu acho que esse trabalho contribuiu bastante em termos de você mostrar, né, que existe uma complexidade extremamente grande, né, então aqui a nossa análise foi de acordo, né, se você fizer determinadas escolhas, se isso vai beneficiar ou não certos requisitos de qualidade, é o que você está vendo ali em relação ao maisinho e o menos, né. Bom, e como eu disse, né, a área, ela ainda tem coisas, né, em aberto, aqui eu levantei uma coisa que eu já tinha mencionado anteriormente, como que você trabalha com essa uniformidade entre você ter a modelagem, a variabilidade, né, estática, né, e dinâmica, e, bom, e eu acho que fica evidenciado aí que é bastante complexo, que você precisa mesmo ter um engenheiro de software, mais especificamente um arquiteto, que saiba de todas essas coisas, porque as escolhas, dependendo do sistema e dependendo dos requisitos, vai ter uma, uma, alternativas de design extremamente grandes, tá. Bom, então era isso, eu queria falar nessa primeira parte que, qual foi a minha experiência de você ter essa ideia aí de você levar o que seria self-adaptive systems, no domínio que eu estou chamando aí de linhas de produto de software dinâmica, né. O segundo estudo de caso, ele veio no domínio de cloud computing, tá, e ele veio dentro do contexto de um projeto europeu extremamente grande, enorme, muito grande, chamado Atmosphere, tá, e, bom, e dá pra você ver que o contexto de cloud, ele casa bem com a ideia de você ter self-adaptive systems, né, deixa eu só perder um pouco de chá, e com essa ideia aí de que você tem um conjunto de recursos que vai ser compartilhado, né, por um conjunto de aplicações, né, então você vai ter a rede, os servidores, você vai ter a memória, os serviços, etc. E você tem a plataforma muitas vezes tendo que se adaptar às demandas dos usuários, então você tem assim, um prato cheio aí de coisas que são incertas ou coisas dinâmicas, né, então, na literatura tem vários trabalhos, isso daqui não, by no means eu estou dizendo que isso daqui é uma coisa nova, né, porque você tem vários trabalhos aplicando o que seria o MayPK dentro de uma estrutura de cloud, mas seria essa ideia aí, né, de você ter o workload, né, e você ter a ativação de algum mecanismo de adaptação e você ter a alteração ali da plataforma, né. Bom, então, no caso do Atmosphere, como eu mencionei, era um projeto muito grande e nós éramos separados em grupos, né, o meu grupo que, no caso, ficava com Coimbra, com a Universidade de Coimbra, né, e a Unicamp com os meus colegas, a gente foi bastante na questão de trustworthness, que é chamado ali, que seria a confiança que um cliente teria no serviço de cloud, considerando aí atributos de qualidade, como privacy, security, performance, né, e esse nível de trustworthness, ele deveria ser monitorado e acessado continuamente, né, então, dentro desse projeto, a gente montou, a gente implementou, porque isso daí rodou, né, então, deu muito trabalho, né, esse projeto aí, esse componente aí, que seria o TMA component, que seria o trustworthness monitoring and assessment, então, só um parênteses aqui, eu não lembro se eu coloquei a próxima transferência, né, já é um, só para falar de trustworthness, o que seria isso? trustworthness, né, na literatura, ela está, de cloud, está definido como sendo a confiança que uma aplicação ou um usuário tem da plataforma, mas é uma coisa que pode variar de acordo com o tempo, então, a trustworthness é alguma coisa que você vai obtendo e aumentando ao longo do tempo, pode ser que se a plataforma faça alguma bobagem ou não atenda a um determinado requisito, essa trustworthness, ela caia, né, então, é alguma coisa que fica se alterando ao longo do tempo de execução, então, aqui é a, no projeto Atmosphere, né, só para você ver que teve a implementação desse componente aqui, esse componente, ele segue o que eu mencionei anteriormente, né, você tem a, os componentes, né, de monitoramento, o de análise, você tem aqui, no caso, o planeador e você tem um executor, e o Manage System, para a gente, sob o ponto de vista do TMA, era a plataforma de Cloud Computing, incluindo a plataforma dela própria, da Cloud, e também os ajustes das aplicações que iriam rodar dentro da plataforma, tá? Então, você tinha alguns desafios, no meu caso, né, só para poder colocar um foco, a gente ficou bastante, e a gente focou bastante no planejador, tá? Porque, de tudo isso daqui, seria o que estaria, talvez, menos estudado, né? Então, pensando ali no TMA, a gente tinha que, a gente implementou toda a infraestrutura como um todo, mas a gente foi olhar, o meu grupo, né, olhou com mais cuidado, os meus alunos de mestrado, olharam com mais cuidado o planeador, mas o analisador também foi bastante chave, porque, de novo, naquela história de você ter o runtime models, você vai ter o analisador e o planejador bastante interrelacionados. Então, nesse caso aqui, esse projeto teve uma contribuição bastante boa, e aí não é única minha, de todo mundo aqui do conjunto, que seria a ideia de você implementar o que a gente está chamando aí de logic score of preferences, que seriam árvores, né, basicamente representando métricas, e você vai ter a trustworthness representada como sendo um cálculo no top level dessa árvore, e você vai ter a composição da trustworthness, no nosso caso, do exemplo que a gente trabalhou, a gente estava combinando métricas de privacidade com performance e reliability. Tudo isso modelado dentro do analisador através do modelo, e você tem as probes e os actuators ligados na plataforma, recolhendo esses dados, on the fly você tem o cálculo dessas métricas ocorrendo, e aí o planejador, ele seria ou não acionado de acordo com esses cálculos aí. Então, aqui, foi bastante um pulo do gato em você poder ter essas métricas calculadas em tempo de execução e combinadas para fazer o que seria o nível de trustworthness. Então, isso daqui seria acoplado, você pode pensar, a cada aplicação de acordo com os requisitos dela, e o sistema e a plataforma olharia isso durante o runtime, e eventualmente se aquela aplicação precisasse de mais memória, mais processador, essas coisas, ela poderia ativar, tá bom? Então, isso foi o analisador e o planejador, né? Aí a gente foi olhar com mais cuidado o planejador. Então, ele gerava dinamicamente os planos de adaptação baseado num conjunto de regras e políticas. Essas regras e políticas podem e poderiam ser mudadas no runtime, porque você tem um arquivo de configuração que carrega essas regras, né? E a regra tem o formato de event condition e action e foi implementado usando uma ferramenta Java, né? que eu acho que vocês já devem ter falado ou escutado que chamada Druz, tá? Então, assim, aqui só rapidamente aqui, na minha tela não está aparecendo a figura inteira, aqui seria parte daquele modelo que eu coloquei para você, que seria do analisador e essa árvore, um grafo, né? Esses nós, eles podem, eles são associados a regras e esses nós, quando eles são ativados, ele vai fazer com que o planejador colete as regras e, on the fly, ele determine a ordem das ações que vão ser feitas na plataforma. Então, note que você tem um conjunto de ações, mas, mas não é fixo e não é de prateleira. Isso tudo é gerado on the fly e automaticamente, né? Então, quando você, da minha experiência, né? Quando a gente estava fazendo esse trabalho até agora, é, a gente, concluindo rapidamente essa parte aqui, né? Você vê muita coisa dizendo que é dinâmico, mas são coisas que estão na prateleira em tempo de projeto e a escolha de coisas prontas é feita no runtime. Então, você tem aqui, no caso, é, dessa, dessa abordagem aqui, você tem, é, esses planos, eles não são de prateleira, eles seriam, é, gerados on the fly. é claro que você tem aqui um, um, um active, um active learning, porque se você pensar que essa plataforma fica rodando, é, por muito tempo, você tem, o conhecimento de tudo que acontece nessa plataforma sendo acumulado, tá? Então, você tem muitas coisas aqui, você pode fazer uma reutilização de algum plano já executado anteriormente, mas aí você vai precisar de alguma, uma inteligência maior aí, usar algum aprendizado supervisionado, alguma coisa de IA, para você poder melhorar essa infraestrutura, tá? Bom, eu vou passar para o próximo case study, porque eu acho que o meu tempo já está meio que estourando, e eu vou discutir rapidamente essa questão aqui. Então, é, então, a partir, né, do, do, dos dois últimos anos, é, eu foquei bastante no que seria o planejador, e, olhando, como eu falei, né, anteriormente, o que que eles dizem que é dinâmico, né, é realmente on the fly que as coisas estão acontecendo, ou são coisas estáticas que são escolhidas em tempo de execução. Então, a, uma aluna de doutorado, a minha, a Sheila, ela, é, quis começar a trabalhar com o que seria knowledge intensive processes, e, a ideia foi você aplicar, né, o que seria self-adaptive systems nesse cenário de knowledge intensive process. O que que é isso, né, são, é, processos, né, de conhecimento, aqui, por exemplo, eu tô colocando aqui, você fazer o diagnóstico, o tratamento, de um paciente, ele é considerado um tipo de knowledge intensive process, né, como que você diagnostica um paciente, no sentido de que cada paciente é um paciente, e que, pra você poder ter um planejamento, e saber todas as possibilidades existentes, é impossível. Então, o problema muda bastante, né, então aqui eu coloquei a parte de tratamento, mas você pode pensar também tratamentos de emergências, enfim, porque cada caso é um caso, você sabe as ações que você vai tomar, mas você, o plano, ele tem que ser executado on the fly, mesmo, de acordo com o conjunto de dados que você tá sabendo naquele momento que você tá executando o sistema, né, Então, a ideia aqui é como que você poderia dar um apoio pra esses knowledge workers, né, que fazem, no caso, o decision making process, auxiliando, auxiliando, né, essas pessoas no sentido de automatizar a criação de certos planos pra eles no runtime, tá? Então, a ideia seria que você pudesse ter um apoio em relação a você fazer esse planejamento on the fly, aí. Então, o Knowledge Intensive Process, ele tem essas características aqui, ele é centrado em pessoas, a estrutura depende, né, do conhecimento e das decisões que são tomadas no runtime, no runtime, os processos, eles são complicados, com um alto grau de dificuldade, existe colaboração, existe coordenação, existe decision making, e você tem um grau muito baixo de predictibilidade, tá? E, e não repetibilidade também, ou seja, na hora que você monta um plano, você monta um plano para aquele paciente naquela hora, naquele momento, e é o único dele, tá? Então, você tem essa questão aí bastante forte. Bom, a minha aluna, né, ela propôs uma arquitetura para que seria o, esse, o que seria o KIP, né, Knowledge Intensive Process, que seria, essencialmente, você pensar que seria uma estrutura aqui de execução de workflow, tá? E aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui nas, nas camadas, mas só para você observar, né, que você tem aqui, no caso, o Supervision Layer, que seria justamente o, o, o Autonomic Components, né, e você tem o Monitor, você tem o Analisador, o Planejador, e você tem o Executor, e você tem aqui a, o Knowledge, né, da base. bom, aí o que que foi feito, né, num primeiro momento foi criado um metamodelo que justamente para poder preencher essa base de dados aqui de conhecimento. Então, esse metamodelo permite que os processos de KIP sejam montados, tá? On the fly. A minha aluna, ela fez esse metamodelo aqui bacana, ela dividiu em pacotes, aqui no caso, você tem o pacote onde vai estar representando o paciente, você tem o pacote onde você tem as decisões que devem ser feitas, você tem o pacote de conhecimento aqui, e o pacote aqui de, de controle, tá? Então, a primeira coisa desse trabalho foi a gente fazer todo esse metamodelo aí para poder ter o que seria o knowledge e o analyzer ali, e a ideia era qual, né? Você gerar um plano, você vai supervisionar esse plano, a ideia de você fazer um replano e tudo isso sendo contactado aqui com a base, e você fazer uma revisão do plano e você novamente você ter essa execução do plano. Isso pensando que o knowledge worker vai estar dentro desse ciclo aí, tá? Então, seria realmente uma aplicação onde você vai adquirindo, né, conhecimento, né, conforme você vai executando. Bom, aí, então, nesse ponto, a gente estava em 2019, quando a gente começou a estudar essa parte, e a gente foi para Carnegie Mellon, eu e ela, e a gente foi lá para o grupo do David Garland, e eles estavam usando o automated planning no formato de MDPs, para poder fazer esse planejamento de uncertainties. Mas lá também, lá na universidade, tem um grupo bastante forte de robótica, tá? e aí a gente começou a estudar o automated planning, né, que seria uma área de IA, que, basicamente, né, o planejamento, aí no caso, né, seria a deliberação explícita e racional de ações a serem realizadas para você alcançar um determinado goal. Então, esse problema, ele é formulado nessas quatro tuplas aqui, que seria um conjunto de estados, conjunto de ações e conjunto de eventos, que, basicamente, seria uma máquina de estados, né, que você ia colocar. Bom, e, em particular, o grupo e a gente, né, a gente partiu para aplicar o Markov Decision Processes, o MDPs, né, que seriam aqui, processos, né, estocásticos aqui, que justamente lidam com a parte que é de uncertainty. Então, aí lidando com o não-determinismo, probabilidades e essa observação parcial que você tem, né, então, você tem um agente que escolhe uma ação baseado, olhando um determinado estado e recebe uma reward, por aquela ação, né. Bom, e, basicamente, né, o estado, ele vai evoluir probabilisticamente, dependendo do current state, dependendo de ação, qual ação é tomada e de que, o que que vai acontecer, né. Então, o MDP, ele trata o planning, né, como um problema de otimização na ideia de que você precisa ter uma sequência de ações e maximizar as chances de você alcançar um determinado gol, tá. Bom, e aí a gente estudou isso daí e nós somos, no caso, eles utilizavam a ferramenta Prisma, aqui no Brasil também, né, com a Genaína, a gente já tinha contato com essa ferramenta, né, mas quando você vai, eu, pelo menos, a minha experiência com os pesquisadores de IA mesmo, eles, eles, pelo menos, os que eu conheci, eles não, não conheciam a ferramenta, né, esse Model Checker. Bom, e, basicamente, foi o seguinte, com aquele MetaModel, eu não vou entrar em detalhes, que eu já estou estourando aqui meu tempo, é possível você pegar os elementos do MetaModelo e você construir o MDP. Então, aqui você tem a representação do Current State, do Go State, das ações e pré-condições, né, que você pode executar e você tem também as Constraints e as Rules, tá? A gente trabalhou com um cenário, né, que aqui, no caso, é uma paciente que está tomando um protocolo de quimioterapia, então, isso daqui foi extraído da literatura e você tem uma, no caso aqui, não seria diagnóstico, seria um cenário de tratamento, né, e só para você poder ser um pouco mais concreto, né, quando você fala de Knowledge Intensive Systems, você fala de táticas e de ações que você pode tomar nessas táticas. E tudo isso daqui que eu estou falando estaria modelado, né, e estaria lá no Meta Keep e no que seria o Knowledge, né, que a gente estaria colocando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma tática para tratar febre e eu tenho uma tática para tratar náusea. Existem ações que eu posso fazer, né, e existem pré-condições, né, que eu também teria que atender, assim como para a outra, tá? Se você observar, né, tem as atividades que são associadas aqui e essas atividades, elas também vão ser modeladas, uma a uma, que você teria, no caso aqui, a gente tem que modelar no Prisma, tá, como MDPs. Então, aqui, só para mostrar rapidamente, né, como que ficou, é parcial, né, esse, o modelo, aqui a gente está modelando o paciente e nós estaríamos modelando essas táticas e essas ações, tá? Bom, e aí o que a gente faz com esse modelo? A gente coloca esse modelo para rodar, mas você tem que escolher algum gol. E no caso, aqui, né, e o Prisma, ele vai te gerar todas as alternativas em relação de escolhas de sequências de ações e aqui, no caso, eu estou representando um que seria para você otimizar o custo. Então, dado um paciente que está com febre e náusea, qual que é o caminho mais barato procurá-lo, né? Então, eu tenho uma sequência de ações que aqui, no caso, são as indicações das atividades que eu vou fazer para mudar de um estado para outro com as probabilidades que são associadas de aquilo dar certo, tá bom? Bom, seria essencialmente, né, essa grande questão aí, né, que o plano gerado, ele é um grafo, né, que representa o processo que vai ser executado, os nós, eles são os estados e os arcos são as state transitions, né, que vão ser nomeadas e, e assim que você vai ter o modelo sendo rodado on the fly para essas coisas aí estarem acontecendo, tá? Bom, é, o que que seriam aqui, é, as minhas conclusões para eu fechar, né, é, o planejamento, né, under uncertainty, então, deu para você perceber, né, que a gente veio que, aumentando aí o grau, né, de, de complexidade dos domínios, né, então, é, ele tem que ter uma abordagem que é baseada em modelos, que é orientada a Gol, você sempre tem que ter um foco que é uma sequência longa de ações, né, que você vai atingir um determinado Gol, você precisa ter essas garantias formais, né, e o MDP, ele, ele funciona para isso daí. Recentemente, eu vi uma palestra onde essa, exatamente, essa mesma ideia, né, que a gente aplicou para a Sheila no mesmo formato, ela está implementada para robôs, mas não era da, era, é uma, é uma outra universidade, é a Universidade de Oxford, onde ele usa os MDPs, só que ele usa MDPs hierárquicos. Eu achei fantástico, falei, oba, dá para poder usar bastante essa questão aí. Então, note que os modelos, eles vêm de dados, eles vêm de processos de aprendizado, de observações, que você só vai saber quando você coloca o sistema para rodar. Então, por isso que isso daí se adequa bastante, né, o que seria o Mission Planning, que é essa, que é esse trabalho que eu encontrei recentemente, né, adequado para esse tipo de coisa. Bom, e, basicamente, é isso, você tem esses design approaches, você tem uma variedade enorme de métodos, de técnicas, você tem, no caso de System of System, a questão do design time e do run time, quando você está no run time, você pode estar online ou offline, então, essas questões aí, elas são bastante importantes, mas o fato, né, para resumir, é que você tem como estratégia durante o design para você construir esse tipo de sistema, a ideia seria você antecipar o máximo possível aquilo que você conhece, ou que você queira antecipar, mas grande parte, não vai ser grande, mas parte das coisas que você precisa decidir, você vai ter que decidir, ou que você vai ter que conhecer, vai ser durante o run time, então, o run time, você tem que estar preparado para coletar os dados extras, né, e lidar com as uncertainties on the fly, e daí, é essa situação, tá bom? É, no, essencialmente, essa seria a ideia. Bom, aqui estão algumas referências, tá, desses trabalhos que eu mencionei, e eu gostaria de agradecer e passar a palavra para a plateia. Agradecer por vocês terem me escutado, né, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa que eu tenha dito, né, e eu estou aberta a perguntas. Pessoal, eu sei que Kiev quer fazer uma pergunta, quem quiser fazer outras perguntas, só mencione aí no chat, tá, Kiev, por favor, bom dia, pessoal, bom dia, Cecília, parabéns pela palestra e pela história breve que você contou, é, uma pessoa com carreira consolidada como você, mudar de área foi o que eu entendi, não é todo mundo que tem essa ousadia, e esse êxito também, isso é bem legal, né, fazendo trabalhos legais, e eu trabalhei com essa área aí, eu passei por ela em sistemas adaptativos, porque eu doutorado, 10 anos atrás, e eu sofri bullying acadêmico, né, por tentar fazer coisas, tipo, isolar serviços em máquinas virtuais diferentes, meus colegas laboratórios ridicularizavam isso, e eu acho que é um pouco do que se faz hoje com o Claudio, e o caminho natural era, Claudio, eu fiquei bem interessado nesse segundo estudo de caso que você falou, é uma pergunta bem genérica, porque eu terminei me distanciando da área, é para entender um pouco, que muito, eu vi que, eu acho que era a etapa 3 lá daquele paper que você falou, de 2021, eu acho, da evolução, eu acho que a etapa 3 falava de models at one time, coisa nesse sentido, mas assim, mais uma curiosidade para saber o alinhamento do estado da arte e do estado da prática, se você identificou alguma coisa naquele projeto lá de Claudio, se essas coisas que estão sendo trabalhadas de modelos de tempo de execução, dessa aprendizagem, com dados que são coletados, evolução do modelo e tal, ou é muito, o que isso na prática é muito coisa mais simples, é o meu feeling, de coisas tipo event condition action, de coisas, mecanismos mais simples para resolver problemas de imediato, como é que é esse alinhamento do estado da arte, do estado da prática com o Claudio, você tem alguma informação disso? Olha, então, a minha área não é Claudio, bom, obrigada pela pergunta, a minha área não é Claudio Computing, eu tenho os meus colegas que são especializados nessa questão aí, quando eu entrei no projeto a gente entrou bem com o conhecimento que seria relacionado com a parte de adaptação, né? Olha, o Atmosphere, em particular, ele é um projeto europeu, metade do dinheiro era europeu e metade do dinheiro era brasileiro, então, foi gerado uma implementação, então, isso daí saiu rodando e tinham empresas que estariam associadas com essas coisas aí, então, em particular, nesse projeto, a gente teve algum sucesso em relação a você utilizar esses modelos, você ter esses modelos no runtime, eu penso que é de forma, assim, que isso não é o estado da arte quando você olha na indústria, eu concordo com você, então, existe uma distância dessas coisas que a gente está falando, que eu mostrei aqui, e o que realmente você vê na prática, em particular, esse TMA e todo esse teste, a gente fez com o pessoal da UFMG, né? Com o Wagner Meira, que eles são bastante especialistas nessa parte aí de cloud computing, né? mas ainda são projetos de academia, né? Ainda são projetos de academia. Agora, o TMA, ele, é que ali é pouco tempo, né? E a gente fez também o estudo de caso que o meu aluno se concentrou, foi justamente pensar em trustworthiness e combinar, porque se você tem o controle de uma única métrica, isso é fácil. O problema é você ficar combinando, combinando on the fly, né? E você ter, no caso, o componente sendo configurável para a combinação que uma determinada aplicação requer, né? Requeira. E isso daí se mostrou bastante interessante para controlar as métricas da própria cloud, das aplicações que a gente testou e tinha muita parte de infraestrutura de machine learning. Então, muitas métricas, como você vê, de justiça, de, como chama, agora estou perdendo os nomes aí, dos nomes das métricas, a gente não chegou a implementar, mas quase a gente mexeu. então, hoje eu tenho um aluno de mestrado que ele está mexendo com essa ideia que eu acabei de falar do estudo de caso 2, aplicando para o cenário de, como engenharia de software pode apoiar as aplicações baseadas em machine learning. Então, isso daí cai assim como uma luva, porque você tem, por exemplo, o treinamento do algoritmo até você transformar em modelo, você pode aplicar uma ideia de Maybe K no design time e você pode aplicar uma ideia de Maybe K no runtime, nas duas coisas. Então, nossa, então, ideia é o que não falta, né? Mas você tem essas coisas aí bastante engatinhando. Bom, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Obrigado, Cecília. A Cristina quer falar rapidinho? Oi. Deixa eu ver se eu abro aqui. Oi, Fernanda. Oi. Oi, Cecília. não, não sei se é uma pergunta, não, é para parabenizar e dizer que eu estou alegre de ter você aqui, de revê-la bem e agradecer pela sua pela sua apresentação. Parabéns. E que bom ver você. Obrigada. Parabéns dados. Vamos lá, tem mais duas pessoas na fila. Estamos chegando perto do limite, mas ainda dá tempo. Nabô, por favor. Oi, estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim. Abri a câmera aqui, deixa eu ver se a foto que surgiu. Bom, só para também congratular a Cecília pelo prêmio, eu fazer também uma pergunta para não perder a oportunidade. Eu tive a felicidade de ter um contato um pouco mais próximo com Cecília recentemente. Conheci ela há muito tempo, sem chamar ninguém de velha aqui, nem eu, nem ela. e a gente teve contato mais recente numa banca de CTD, foi a coincidência, e também porque a Cecília fazendo aqui um, 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 uma intimidade pessoal aqui orientou meu filho no TCC. Então, estou aqui duplamente agradecido por ela na Unicamp. Aí, Cecília, mas aproveitando o gancho do que você falou e já dizendo que você me poupou vários slides aí das minhas apresentações daqui a pouco, na sessão técnica de arquitetura, com relação a ambiente e protótipos e ferramentas para quem quer fazer pesquisa nessa área, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha também, né? Você quer usar isso, fazer testes com isso, você quer fazer experimentos, que ferramentas vocês têm usado que dificuldade vocês têm tido, tem muita coisa open source, como é que vocês estão se virando nisso? Que aplicações vocês estão usando? Microserviços? Como é que está aí o estado da prática da pesquisa? Parabéns, Renan. Obrigado, Cecília. Imagina. Obrigada. Todo mundo está me escutando, sim, né? Eu estou meio perdida nesse zoom aqui, Fernando. Estamos escutando perfeitamente, Cecília. Nabor, obrigada. E foi um prazer orientar o seu bebê. Então, a questão aí é o seguinte, a área, justamente quando eu mostrei aquela figurinha com aqueles círculos azuis, ela está justamente no learning experiences. tanto se você olhar DSPLs, quanto você olhar os sistemas auto-adaptativos, é muito difícil você encontrar os case studies, é muito difícil você olhar os componentes que podem ser reutilizados. Então, mesmo dentro do Atmosphere, agora, eu não estou conseguindo fazer a reutilização do componente do TMA. Então, é incrível nessa nossa área de engenharia de software, né? Que essa dificuldade enorme da gente ter essas coisas rodando. então, então, eu acho que a nossa área, ela tem uma dificuldade muito grande, porque as coisas que, porque é fácil falar, mas na hora de você colocar a mão da massa e você realmente ter uma experiência de rodar, é difícil. Tudo isso daí, nossa, quanto tempo de trabalho tudo isso que eu estou falando até agora, né? e ainda está engatinhando, não tem essas coisas. A ideia é usar microserviços, são essas arquiteturas mais recentes mesmo, componentizadas, a ideia de você ter componentes, ela é bastante forte, de você ter o uso dessas arquiteturas de referência, mas é aquilo ali que eu mostrei, acho que no case study 1, você tem muitas alternativas para você implementar requisitos que são complexos, bom, e aí a gente tinha que pensar, nós como engenheiros de software, como é que você pode ajudar, como é que você pode contribuir, eu só sei que nós somos heróis, isso é uma coisa que eu vou falar aqui, somos heróis porque na hora que eu olho outras áreas, ah não, eu fiz simulação, porque daí eu peguei os dados, e porque não sei o que, eu falei, ai meu Deus, que inveja, porque se a gente não põe para rodar, então mesmo essa questão aí de colocar os MDPs para rodar, eu fui atrás dos pesquisadores de inteligência artificial, especialistas em automated planning, que tem algoritmos diferentes, aí você fala, ah então, mas qual é a ferramenta que eu uso? Ah não, não tem ferramenta, ou esse algoritmo, o meu aluno colocou na tese dele, mas não tem uma ferramenta que eu posso utilizar, então engenharia de software tem essa questão aí, você precisa ter essas ferramentas formais, mas que a gente possa aplicar na prática, e a gente fala assim, ah, mas é trivial aplicar na prática, não é, primeiro você tem que encontrar a ferramenta, depois você tem que mostrar como que aplica, e aí que a gente vai estar concluindo a solução para entregar para o usuário, né, então, então às vezes eu fico cansada e meio desanimada, porque é muito serviço, então agora, não sei se eu, se eu respondi aí a sua pergunta, mas carece muito de você ter repositórios comuns, de ter benchmarkings, de você poder ter essas aplicações, no caso de DSPLs, ela, a indústria fecha bastante a questão de você ter essas software product lines rodando, agora, quando a gente fala das que são dinâmicas, nem eles têm, é uma coisa nova ali, né, então todo mundo está partindo hoje, quando a gente vai nas conferências, né, esse ano que eu fui, eles estão buscando, cadê o estudo prático, qual é o case study, e qual é o que está rodando, e onde está rodando, o que está acontecendo, então não é só você colocar a ideia, mas onde é que está o sistema rodando, né, obrigado, Cecília, só para saber se o sofrimento era só nosso, do nosso lado, era de todo mundo da comunidade, não, somos heróis, somos heróis, eu acho, o mundo é injusto, mas é assim, o mundo é injusto, então eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais para conseguir alcançar o mesmo resultado que é facilitado por outras áreas, eu acho que o nosso esforço é muito maior, de forma geral, é a minha opinião. Pessoal, estamos com o tempo estourado, mas eu só queria mencionar que várias pessoas estão dando parabéns à Cecília, Roberta Coelho, Paulo Borba, Cristina falou mais aqui, Edson Oliveira, e da última pergunta, Gustavo, que é um neto acadêmico da Cecília, mas eu vou deixar, Ingrid, por favor, faça a sua última pergunta para a gente encerrar, a gente já estourou o tempo completamente, mas por favor, o Adolfo Neto também dando parabéns para a ex-vizinha dele, Edna, Ingrid, por favor. Então, também complemento meus parabéns por todo o compartilhamento da sua trajetória e também o trabalho que tem feito nos últimos anos, imagino se não dá para contar tudo porque é uma carreira brilhante, eu queria tocar nesse ponto que tu comentou de que esse tipo de pesquisa ainda é acadêmico, estamos engatinhando, a gente vê uma pressão muito grande da gente fazer pesquisa que seja diretamente aplicável para a sociedade e para a indústria, só que se a gente pensar, muitas das ideias, a gente não pega os nossos trabalhos as ismas, as ideias acabam aparecendo, por exemplo, a gente não tem os sistemas autoadaptativos hoje que vão direto para a indústria, mas se você observar a área de redes, hoje em dia a gente não tem ninguém que desenvolva, que vá lá e mexa, configure a rede manualmente, mas hoje alguém que trabalha em redes escreve software para controlar a rede, que basicamente é um sistema autoadaptativo, ou mesmo até arquiteturas de microserviços, se a gente pensar, a gente tem um sistema decomposto em componentes que são deployed independentemente com interfaces requeridas e providas, isso é uma definição de componente que já era usada na academia desde a época dos anos 2000, hoje com uma roupagem nova, microserviços, tecnologias novas, caverneres, docker e com os brokers, então se a gente pensar na moda é assim, tu vai num desfile de moda, tu tem um vestido com uma flor de um metro, mas isso lá na loja vai aparecer como uma florzinha de 10 centímetros estampada na roupa, então será que essa expectativa de que a gente vai fazer coisas prontas para ir para a indústria não é irrealística, será que o nosso papel não é justamente desenvolver as ideias e isso depois ser maturado e colocado em prática depois, porque eu vejo se a gente observar os sistemas hoje em dia, a gente tem sistemas autoadaptativos, pode não ser o framework que a gente desenvolveu na academia, mas as ideias estão lá, então queria que tu comentasse sobre isso, se realmente estamos engatinhando ou se a gente está fazendo o nosso papel de maturar ideias para ser depois colocada em prática na indústria. Eu concordo com a sua visão aí de que a gente tem uma influência na sociedade, na sociedade, Bom, e agora a gente, mais do que nunca, a gente vai ser avaliado pelo impacto, né? Que, então tá, eu escrevi o meu artigo que foi publicado em algum lugar, só que agora não vai contar mais isso, vai dizer, tá bom, esse seu artigo é uma solução para resolver o problema de quem? quem é o agente na sociedade que recebeu? Metade da sua nota vai ser desse jeito e metade da sua nota vai ser no artigo que vai ser referenciado na literatura. Então, essa questão aí do impacto, né, na sociedade, ele é bastante forte e eu acho que para a engenharia de software é mais difícil. Por quê? Como você mesmo falou, você tá influenciando o metanível e não o nível base? Exatamente por quê? Se você não produz o que é concreto, é muito difícil de alguém que é o agente na sociedade enxergar. Você concorda? Então, então, eu acho que, de novo, porque engenharia de software, ela é bem cross-cutting em todas essas questões que você mencionou, né? Você falou de, que nem, né, eu falei de cloud computing, falei de SPL. E aí, você vê hoje a influência que a gente deu em 2000 nos frameworks que você tem, como Spring Boot, que dentro dele você tem uma arquitetura reflexiva, você tem aspecto orientado de programming, você tem uma série de coisas, e você tem os desenvolvedores que usam isso e não sabem o que está lá dentro, que é o que os meus alunos, eu tenho que ensinar para os meus alunos que está dentro lá, que chega com uma arquitetura de microserviço e acha que aquilo é novidade e é mais velho do que andar para trás, porque a ideia de componente é desde 1970. Então, eu acho que tem esse trade-off, Ingrid, eu concordo com você, mas o ponto é, alguém da sociedade vai reconhecer isso aqui sozinho? Não vai, a não ser que você faça uma argumentação a respeito dessa questão e você vai falar, olha, eu não produzi uma ferramenta, porque para as áreas aplicadas, sei lá, pega o pessoal de IA aqui, eles, ah, eu vou trabalhar com imagem do pulmão de câncer, os caras já tem o hospital que usa, já tem o paciente que usa, a gente não está nesse nível de abstração aí, tão mais baixo, a gente está no mais alto, por isso que eu mencionei, que eu acho que a ideia na hora que, em alguma hora você tem que concretizar, para você poder ter alguma coisa de concreto mesmo retornando, mas eu concordo plenamente com você, que a influência vai ser mais nesse meta nível aí, onde é que você está direcionando, quais são as boas práticas, porque não adianta, com essa complexidade que a gente tem, para cada projeto, é um projeto e é uma implementação e é um problema único que você está resolvendo naquele dia e naquela hora, acabou, é muito único do único do único e a questão é, o que é que você vai reutilizar isso daí como um todo, né? Não sei, é isso, mas concordo com você, tá? Obrigada pela pergunta. Obrigada. Mais algumas pessoas estão dando parabéns, o Marco Túlio, o Ira, o Ira disse que a Cecília esteve na banca dele de mestrado em 2000, bom, o Rodrigo Santos está dando parabéns também, bom, e eu dou parabéns mais uma vez, agradeço pela palestra, pela orientação, pelas contribuições para a minha vida, peço desculpa para as pessoas da audiência porque a gente está super ultra hiper estourado daqui a sete minutos, oito minutos, sei lá, começa a próxima sessão, obrigado Cecília, muitíssimo obrigado. desculpe aí pelo atraso inicial, tranquilo, é prazer Cecília, sempre um prazer. Eu agradeço a todo mundo, agradeço a todos por vocês terem me escutado, e eu espero que essa, como a Ingrid falou, a ideia foi eu mostrar um pouco da minha trajetória dentro dessa questão aí da pesquisa, que é alguma coisa que você não vai encontrar lendo os meus artigos, então, essa foi a minha ideia de professora homenageada, que eu agradeço enormemente. muito obrigado.